A gravação do Zé. A cê é tua, a cê é tua, a cê é tua, boy. É, quer que eu fique aí atrás de tu? É que eu tenho que montar vocês dois no gelo. É, amor, amigo. É, amor, né? Todo mundo. Só os lookers, só os lookers. Ih, eu tô chovendo, eu tô vivo. Só os lookers, só os lookers. Spike plantado. Um tiro nela, um tiro nela. Sai, Elton. É o quê? Abre de novo aí, abre de novo aí, vai. Tem dois árvores, dois árvores. Barreira montada. Inimigo a partido. Presta um inimigo. Tem árvore, 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 árvore. Ah, árvore. Defusa, defusa. Defusa, bebê. É o tio Zé. Boa, jogaram. Uma bala por inimigo é o sucesso. Alguém viu, alguém viu. Eu vi, eu vi. Eu tirei 50 da reina naquela hora aí. Tem heroísmo, digam o protocolo. Ah, de novo. Bora, meus lookers. Vários alvos no ar. Aí, o jogo voltou. Bora, bora, rapaz. Bora, gente. Tô aqui, cara. Bacano. Tô, meu, tô, meu. Sem saída. Tem que matar essa Astra aí, mano. Último jogador. Meu irmão. Magistrado. Ó, eu. Peste. Vou defender agora, mano. Meu irmão. Tá aqui, eu avancei. Você tá louco se eu não vou ficar nessa agora. Tá de pista, mano. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Tem que ficar na C, mano. Não sei não. Não, só morrer isso não. Sensor sônico ativado. Na escuta. Nenhuma surpresa. Sensor sônico ativado. Na escuta. Vamos lá. Rede lançado. Sensor ativado. Sem carga. Sensor ativado. Já fiz. Minha vida, gente. Minha vida. Corri. Ninguém salvou você. Sem vida, cara. Eu também. Caraca. Boa. Meu Deus. 5 segundos pro meu TPP. Vem, TPP. Spike plantado. Gastão, um inimigo. Não, tá pronto. Em cima, em cima de Tuelton. Eu tirei menos 4 de HP ali. Tem um monte de arma aí no chão, mano. É um bom. Segura, segura. Era pra segurar, que tu não era. Era pra defunçar. É, se segurasse, ganhava. Tava 4 de vida, meu irmão. O que tal você parar de morrer? Vocês são mais importantes do que ordens num papel. Cuidem os recursos. Cê é louco, cachorro, velho. Na escuta. Sensor sônico ativado. Me tira. É C, é C, é C. Tá bom, pode ser. Cê é louco, cachoeira. Tá mijando Guaraná, pai. É sério. Comer o CT, comer o CT aí, né? Tá plantando. Spike plantado. Meu Deus, quem é que tá fazendo barulho, bicho? Aí, meu, concorre essa bala. Direito, direi, esquerda, esquerda. Corno do caramba. Corre essa bala. Caraca, ninguém lá morreu. Tá de sacanagem. Tem que ir, ó o tempo. Confia, confia. Só clica, só clica, só clica. Pode sacar a bala. Eu pensei que tava desse lado, pô. Caralho, tava lá na ponta. Boa, boa. Não, eu não. Cê é louco, fio. Caraca, tem batalha. Agora tá certa a forma. Eu não, fio. O bloco devia estar aqui, mano. A parede dela bloqueia tudo. Vou te encontrar. Pô, aí tu me fode, velho. Caralho. Ele bota a cara dela. Vai pra entrar aqui, fio. Cê é louco, fio. Cê é louco, fio. Puta quebrando. Essa foi de batalha. Chama-se, os mate prontos. Boa. Tava A, tava A. O X spike tá C, eu vou C, 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 spike tá C. Ai, não pode sair, mano. Pela pôrra. Tá, mano. Maré subindo. Boa, Marque. Boa, Marque. Dá com o P pra mim, ó, o P pra mim, ó, o P pra mim. Que eu fico lá na A. Foi bom. Vamos pra... Só o P aí, que eu fico lá na A. Daí, daí. Joga P. É louco, mano. Joga. Pobre, nenhum dos dois. Cabelinho de um, cabelinho de outro. Cabelinho de um, cabelinho de outro. É minha, é minha. Vou trovar, vou trovar, vou trovar, vou trovar. Entra lá, mano. Cabelinho de um, cabelinho de outro. Porra, nenhum. Caramba, não fez chubo, mata três. Eu arrisco no cabelinho de um, cabelinho de outro. Sei lá. Ah, vai dar bom. Eu confio, tio Zé. Rabate confirmado. É o geral aqui, geral aqui, geral aqui. Geral aqui, caralho, geral aqui, pô. Geral aqui, pô. Cara, esses cor... Onda quebrando. Calveira. Passado pra seu, ó. C, 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 Trapa. Bem ali. 40 chamber. Spike plantado. Um pra conta. Ela tá indo no meio. Último jogador vivo. Ah, beleza, pô. O cara é cagado do caralho. Tá na onde? Tá na onde? Calma aí. Aí, tá aí. Tá aí no meio anda e tu tá olhando. Tu tá olhando. Tá lá no portal, pô. Lá no portal ela tava. Mas aí, chamber, eu não sei não, mano. Ela tá aqui, ó. Melhor tu guardar essa alpe, pai. Caramba, só for sapo do ganho. Chamou a responsa, filho. Era melhor ter guardado a alpe, pai. A alpe, filho. Vamos lá. Ah, alpe, filho. Compensa não. É fácil eu morrer e pegar um. Ô, bicho. Se tu fosse com a alpe. Fá cima dos caras, tu matava esses caras, Otávio. Será, velho? Certeza, bicho. Ah, eu achei que eles estavam dentro do bônus. Mas faz o bônus. É melhor tu pegar a alpe guardado. É, como que é trocar tiro que os caras estavam dentro do bônus. E eu devia ter dado pro chamber, então. Ah, não foi, cara. Eita. Ó, nessa anda nem trocar tiro aqui. Ó, nessa anda de trocar tiro, não. Aqui tem um cara de... Tem um cara de alpe. Nessa anda tem um cara de alpe. Vou te encontrar. Seja o querido. Tem um cara de alpe, cara. Fica morrendo, quer entender. Boba! Fica parando aí, quer entender? Já fiz bem. Peguei um aqui, hein? Ordinária. Spike plantada. Sua história termina aqui. Devolve a alpe, cara. Vários alpes no meio. Ah, qual foi, pô? Qual foi? Passou lá aí o cara. Foi dada a largada. Rede lançada. Mentira, meu Deus do céu. Vai tirar direita, vai tirar direita mesmo. Último jogo é a confira. Tá rendendo isso mentira, ó. Cê é louco, capelão. Capelão. Adirno. Eu confio, sabe? Vamos ver. Pra quem realmente era pra vocês ter dado a OP. Não, mas a OP já foi embora. Tensor sônico ativado. Na escuta. Ó, tem um safado que bota a cara aí. Cuidado. Cadê você? Ninguém, ó. Geralmente é serra, mano. Vai, vai, vai. Boa, Elton. Boa, boa, boa. Quebrou. Tem uns oito e pula a Aston. O cara só paga. Bike plantada. Ordinária. Quase. Mentira. Acredito que não era pra ninguém e tá jogando de OP. Ela me puxou. É verdade, verdade, verdade. Verdade, verdade. Meu Deus, que jogo safado, tá? Vou te encontrar. Vou ficar nessa C aqui, tá? É só não dar cara, pô. Tá morrendo toda a vida no meu C ali de início. Quem tá morrendo, não sei. Vou ficar de doze aqui, eles a boca. Cê vai ver se eu vou matar. Na escuta. Esquentou o fone. Dá cara não. Deixa eles virem, esses ordinários. Dá cara não, Elton. Dá cara não, Kim. Dá cara não, Kim. Não, ele tá... Inimigo C. Ah, ele tá um tiro. Estou bom. Ah, ele do nada é um B, viado. Que porra esses caras tão fazendo? Eles estão muito mortos. Tô, guarda-spark, balão. Tem um B, tem um costa, tem um costa, tá? É o Sova, é o Sova. Tá aí no B e costa. Meu Deus! Último jogador vivo. Falei, né, viado? Tá aí no meio, tá aí no meio. Tá aqui no meio, meio B, link B. O link C, ou ele vai tá CT, mano. Nenhuma surpresa. Tá tudo esquecido, ele tá, mano. Ai, caralho! Que que caralho é essa feia de tanto rir aí, mano? Não tá fazendo porra nenhuma. Ô, 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 Zé. Oi. Mete teus bagulhinhos aí na C, bicho. Vou meter, vou meter. Eu tinha metido já. Você para a costa? Pela B? Não, e mete aí mesmo na entrada. Seu botônico ativado. É, eu tinha metido já. Pronto, já era. Mas, escuta. Se você prender, você é uma pé de burra. Ai, caralho! Que é isso? Tá aqui dentro, já. Vai ter um B, vai ter um B. Barreira montada. Geralmente fica escondido o B. Só segura-se aí, já era. Não tem qual o segundo. Se passar algum meio... Se passar algum meio, voltando aqui, eu falo, não avança, bicha! Não avança, bicho! É verdade, você é que defendeu. Não existe fuga! Tá certo, Jete. É tu sair daí, caralho. Pegar os caras nas costas. Eu tô... Não, bicho. É muito arriscado, bicho. Bora, bicho. Vai, vai! Dá cara, dá cara! Já tô indo virando B. Já tô virando B. Já tô virando B. Já tô virando B. Pode ser que seja A mesmo. Entraram B, entraram B, eu acho. Eita, meu Deus do céu, bicho! É no jogo. Spike plantada. Vamos chai tu, Elton. Porra! Porra! Caralho, tu sai dessa porra desse B, mano. Pega os seus caras pelas coxas, caralho. Cês querem fazer rodízio? Cada um vai pro lado agora. Eu vou na onde eu nunca fui, vou na B. O melhor, antes que seja... Os caras ficam parados aqui na B, os caras aqui de coxa, pô. Sensor sônico ativado. Na escuta. Querem brincar? Vamos brincar. Sejam divididos! Tem A pra caralho, tem A pra caralho. Tem A pra caralho. A feita, a feita. Na moral, jogadorzinha... Talvez pode ser que seja B. Acho que é B. Acho que é B, rapaziada. Nenhuma surpresa. Inimigo B. B, B. Tá plantando B. Spike plantada. 80 sorra, boy. Não sei, tá, tá, vai lá. Compatido. Recarregando. Sem saída. Cara, esse é o medo! Último jogador vivo. Caralho, que última merda. Não dá de ouvir porra nenhuma. Alguém tem que apenas mutar essa fade, pô. O cara não faz nada, fica mandando kkk no chat. Já eu tô pra fraudar, pô. Nada de porém atrapalha. Não dá de ouvir porra nenhuma. Não tem carga. Bora, eu confio. Eu confio. Eu confio. Eu subi bem. Ali. Subi bem nesse trenzinho. Segura a onda. Ih, porra. Beleza, o cara me aceitou o HS com o esmoque na frente. E eu caguei o HS nela também, com o esmoque na frente. Parei de montar. Planta essa merda. Planta. Planta. Para de loco. Pesando em... Planta. Ai, é eu. Desculpa, desculpa. Ai, caralho. Nem vi que eu peguei. Zé Ruela. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Puta que pariu. Tentei jogar o... Eu até espote. Cobra essa porra. O último jogador vivo. Deus do céu. Caraca, velho. Eu ia ter que jogar aquela parede, não tem? Para dificultar. Caralho. Cara, essa rapata só está. Só está zoando nós. Entre na cabeça dele. Contra a praquê. Tu está com a Spike, vi bicho. Agora eu sei. Agora eu não tinha visto que eu tinha pego. Eu já denunciei esse maluco já, pô. É louco. Pode respeitar isso aí. Pode respeitar. É agora ou nunca. Vai, vai, vai. Pode ir, pode ir. Aqui. Maré subiu. E vocês. Entrei, entrei. Tem buraca, todo mundo é a negra. Boa esporte, boa esporte. Partiu bem, partiu bem, partiu bem. Vem tem bala no Chumper. Bora, 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 bora. Partiu, bora, bora. Abre, 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 abre. B é nosso, b é nosso. Olha a costa. Dá um inimigo. Boa. Tá lá, tá lá. Vou plantar, vou plantar. Carregando. Tá vindo. Sorteia, Spike. Boa, é isso. E aí? Eu fiquei confiando na virada da like. E aí? Eu, o Roche. Ah, não confia não. Vocês querem da hora? Pega a Bulldog, mano. Tem dinheiro aqui, pega aqui. Arma aqui. Na escuta. Querem tentar o quê? B? Cara, dá pra me pegar o Gecko. Bora, 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 bora. Sou muito foda com o Gecko pra plantar. B, b. Recarregando. Arquei dois. Carente montado. Recarregando. Vem, tropa. Planta. Planta. Estou ouvindo, estou ouvindo. Planta. Barreira montada. Roda, bro. Saiu, saiu, saiu. Os dois saiu. Os dois saiu. Só segura, tropa. Os dois saiu. Só segura. Ai, sova doido. Só segurei. Só segurei. Boa, boa, boa. Filha da mãe. Último jogo. Filha da mãe. Não é o tempo aí. Está desarmando. Está desarmando. Oh, Deus. Boa, boa, boa. Ordinário. Não sabe de nada, docente. Agora que a gente vai A. Oh, gente. Finde que vai A e vai B. Boa. Finde que vai A e vai B. O que vocês acham? Quiser tentar fazer PTA, mano? Vem alguém. Ou chamar qual? Vem alguém comigo. Vem alguém comigo, Verano. Sensor sônico ativado. Vai, vai. Deixa a Chamber aí na A fazendo barulho. Escuta, escuta, escuta. O Chamber vai fazer barulho aí na A. A gente fica aqui esperando para ir C. Todo mundo. Vem, vem, vem. Vem. Não bota a cara C. Não bota a cara C. A Astra é a Bangu aqui. Ai, caralho. Puta que pariu. Vai que no chão C. Não, não bota a cara não, mano. Ele já estava vindo para frente, tá ligado? Tem que matar esse Chamber aí, boi. É, ele que deu a cara. Pois nem nós. Tem coisa agora. Pois aqui, boi. Tem que vir, tem que vir o time. Ah, não, mano. Não bota a cara C. Pô, vai tomar. Não bota a cara C. Não bota a cara C. Caralho, povo. Como é que vocês morreram esses dois aí, pô? Pô, o cara deu... Não bota a cara, pô. Porque deu a cara com ele. Agora vão estar marcando a Spide. Não bota vocês. Vai ter que ir. Acaba com eles. Costa. Tem a costa também. Match point. Cara, ó. Eles acham que são iguais. Eu acho que a selo vai dar porque ele vai estar de... A OP, hein? Bora B de novo. Bora. Bora B, bora B. A gente cara tá lutada, mano. Menino agora era isso. Ah, eu vou fazer isso, mano. Ó, sempre tem um que dá a cara aqui, ó. Bora B e se não. Não, a gente mata ele. É o Sova, é o Sova. Obrigado, vamos deixar só aqui, Trova. Volta, volta. Volta, volta. Vem, Trova, vem. Vem, Trova. Matei, matei, matei. Vem, vem, vem. Céu, 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 céu. A frente tá lá, mano. A frente tá vindo costa lá. Não, não. Tô com cinco de frente. Tem um bem ali, ó. Tem um bem ali, ó. Calma, calma, calma. Não, 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 Timber. Tá lá, tá no bomb. Tá no bomb já. Inmigo no B. Me tiro. Tá céu, tá céu, tá céu. Só protege aí. Reina tá céu. Segura, segura, alto. Deixa o cara do clique. Não, tu vai tomar de primeira, Altinho. Boa, irmão. Quebrou. Boa. Boa, ajuda o parceiro lá, Lolo. Já era, já era, já era. É nossa. Balão, balão, Elton. Quebrou. Eu batei dois. Não é isso, carates. Não precisamos fazer o inimigo somar. Se eu tivesse com o meu Geek aqui, o bagulho ia plantar rápido. Escuta, tropa. Escuta, escuta. Se o Chamber matar o primeiro, a gente rusha onde ele matar. Escolhe o teu canto aí, Elton. Pronto. Se ele matar o primeiro aqui na A, a gente vai. Agora, não bota a cara C, boy. Não bota a cara C. Espera. Boa, não bota a cara C. Pláx, relógio. Já bota a cara C. Querem brincar. Bota a cara C não, cara, maluco. Botou a cara C. Não, bota o cara A. Marquei um. Inimigo do B. Ele lutou bem, lutou bem. Falta do B. Bora. Abriu. Abriu. Boa. Vem, vamos, 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 vamos. Planta, já planta. Meu Deus, Elton. Dá cobertura, Elton. Abre. Tá na portinha da B. Portinha da B, Elton. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Só as costas, filho. Tropa, só marca agora. Não, não. Não, não. Muito forte. Meu Deus, que forte. Dá de OP. É mesma arma. É, não. É mais rápido. É mesma arma. Só marca aí, já era. Só marca. Agora, o Bronco é que só tem... Usa o teu bagulho. Usa o teu bagulho e fala mal, tá? Para atrasar. Te adutou. Ah, eu vou te dar. Eita, água. Vai lá, vai lá. Tá desarmando. Deixa desarmar, não. Não ia dar tempo, não, Menor. Todo jeito. Não, mas é isso aí. É isso mesmo. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí.